Vai, 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 vai mulher, vai, vai, vai Na escola você era comportada E hoje tu tá cabulando aula Pra sentar na vara, pra sentar na vara, pra sentar na vara Pra sentar na vara, pra sentar na vara, pra sentar na vara Pra sentar na vara, pra sentar na vara No baile, no baile eu quero ver você sentar Senta, quica, pro DJ CK Senta, quica, pro DJ CK Senta, quica, pro DJ CK A putaria vai rolar Senta, quica, pro DJ CK Esse é o DJ CK que vai mandando paz novinha Esse é o DJ CK que vai mandando paz novinha Que senta na penta, na penta, na penta, na penta, na penta, na pica encaixa Senta na penta, na penta, na penta, na pica encaixa Senta na penta, na penta, na penta, na pica encaixa Encaixa na pica, esliza Senta na penta, encaixa, encaixa na pica, esliza E você não tá sabendo, tá sabendo E você não tá sabendo, tá sabendo, tá sabendo E você não tá sabendo, 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 tá sab Pra sentar na vara No baile, no baile eu quero ver você sentar Senta, quica pro DJ CK Senta, quica pro DJ CK A putaria vai rolar Senta, quica pro DJ CK Esse é o DJ CK que vai mandando paz novinha Senta na penta, na penta, na penta, na penta, na pica Vai, 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 vai Senta na penta, encaixa, encaixa na penta, e se lisa Vai, 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 vai Você não tá sabendo, tá sabendo Vai, 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 vai Você não tá sabendo, tá sabendo, tá sabendo Eric, não tô de nome agora É DJ CK, vai, 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 vai É DJ CK, vai, 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 vai Fica danado Fica danado Fica danado